Olá, Silover! Você tá sabendo que a Mimo ampliou a linha de vinis adesivos da marca e que agora tem sete efeitos diferentes pra gente pirar e ir muito além nas nossas criações? Pois é, e entre as novidades estão os vinis que mudam de cor com alta e com baixa temperatura. Eu sou a Tiara Ney, do time de designers da Silhouette Brasil, e hoje eu vou te mostrar como cortar o vinil Mimo que muda de cor na Silhouette Camel 5 pra fazer essa linda luminária pendente com aplicações em vinil que ficam cinza quando a lâmpada esquenta. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal da Sil, já clica pra se inscrever, ativa o sininho pra receber as novidades, curta esse vídeo e compartilhe pra Sillovers que também vão adorar esse conteúdo. Agora fica por aqui que depois da vinheta eu vou te mostrar esse passo a passo de milhões. Na nova linha de vinis da Mimo você encontra os efeitos luminous fosco, holográfico, holográfico estelar, metálico, brilha no escuro, muda de cor com alta temperatura e muda de cor com baixa temperatura. Eles são vendidos em rolo, com 30,5 cm de largura e são ultra flexíveis, nos permitindo criar projetos nada básicos com cores e efeitos especiais. Pra produzir a nossa luminária eu vou usar o papel vegetal de 180g da Mimo, que por ter 180g garante que a nossa luminária fique bem firme. E também o vinil adesivo que muda de cor em alta temperatura na cor preta. Esse aqui ele muda de preto pra cinza quando esquenta, dando aí outra cara pra luminária depois de um tempo acesa. O primeiro passo então foi cortar o papel vegetal usando a lâmina autoajustável no 3 com força 30. E olha só que corte perfeito. Em seguida eu encaixo o suporte de rolos aqui na parte de baixo da Cameo 5 pra cortar o vinil. É só abrir o suporte, encaixar o rolo certinho e prender o vinil nos dois roletes. Lembrando de movimentar o rolete da direita pra prender o vinil corretamente. Uma coisa pra ficar atenta é que o vinil que muda de cor ele é mais grosso que o vinil glossy que a gente tá acostumada a usar. Então é importante fazer o teste de corte por aí pra achar a configuração ideal pra você. Aqui pra mim a configuração que cortou bem foi com a lâmina do 2 e força 28. E aí eu aproveitei pra ativar também o auto crosscutting. Uma novidade da Cameo 5 e da Portrait 4 que dispensa o uso da lâmina transversal. É só ativar essa opção na tela de envio pro corte e enviar o trabalho pra máquina cortar normalmente. Quando ela acabar o corte, olha só, ela já faz o reajuste de exposição e faz aqui um corte de ponta a ponta, soltando a parte cortada do rolo, deixando ele retinho pro próximo uso. E se você usar a configuração ideal no seu corte, vai ser facinho de depilar e tirar toda a sobra. Igual foi aqui pra mim. Ele é um vinil mais grosso, mas com o corte correto é super fácil de usar. Com tudo depilado, a gente vai usar a máscara de transferência da Mimo pra transferir o adesivo pro corte no vegetal. É só posicionar a máscara centralizada. Passar a espátula pra aderir bem e retirar o liner com cuidado. Depois eu posiciono o papel vegetal aqui por cima, que pra mim ficou mais fácil fazer assim com o papel vegetal por cima do que achar a posição certinha pra colar o adesivo no vegetal. Aí passa a espátula novamente e por fim, retira a máscara de transferência. Fácil demais, né? Agora é só dobrar todas as linhas de vinco do projeto. E antes de começar a colar, posicionar o fio com o soquete de lâmpada aqui no cortezinho redondo que tem no meio. Aí sim, pode colar as abas que estão sem adesivo por baixo das abas adesivadas, com três gotinhas de cola, dando o formato de cúpula pro nosso recorte. E pronto. Simples assim, a luminária tá pronta. Pro vinil mudar de cor, é só acender a lâmpada e aguardar ela esquentar. Demora um pouco, porque o vinil ele é bem sensível. Então só muda quando o calor realmente toma conta. E dependendo também aí da lâmpada que você tá usando. Nesse caso, precisa ser uma lâmpada que esquenta, do tipo incandescente. E aí quando apaga, rapidamente o preto volta, porque tudo esfria bem rapidinho. E o vinil ele é bem sensível, como eu já disse. Todos os materiais e ferramentas que eu mostrei aqui, eles estão disponíveis lá no site da Silhouette Brasil, em loja.silhouettebrasil.com.br. Inclusive, os novos unis, eles também já estão disponíveis na loja. E eu não vejo a hora de testar os metálicos, os holográficos, todos na verdade. Agora me conta nos comentários o que você achou desse projeto e o que mais você personalizaria aí pra mudar de cor com o calor. Vamos trocar figurinhas. Eu já pensei em fazer um adesivo pra capinha de celular, que muda de cor quando ele esquenta demais. E também um adesivinho pra unha com o que muda de cor em baixa temperatura, pra mudar de cor quando lava a loja. Acho que vai ser massa. Se você gostou desse vídeo, seu lover, já deixa aqui embaixo o seu like. E se inscreve aqui no canal da Sil Brasil. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.